Música Deixo os dias, horas e os meses que se vão Peço pros ventos da história levar a solidão Estar sem você é assim Apaguei as lembranças e os sonhos então Fiz confidência e as promessas Mas fui tudo em vão O meu coração pede você aqui, aqui Vou te confessar e me declarar Quero você pra mim Te acariciar e me deficiar Ver você dizendo sim Perder o ar Por um segundo Te dar o mundo Te ter aqui Te ter aqui Te ter aqui Num instante desperto você não está Restam marcas que o tempo talvez possa apagar Está sem você é assim Fantasia, pura imaginação Tentei esquecer, mas fui tudo em vão Meu coração pede você aqui, aqui Vou te confessar e me declarar, quero você pra mim Te acariciar e deliciar, ter você dizendo sim Perder o ar, por onde vou, te dar o mundo, te ter aqui Vou te confessar e me declarar, quero você pra mim Te acariciar e deliciar, ter você dizendo sim Perder o ar, por onde vou, te dar o mundo, te ter aqui